A Lei Estadual nº 21076, sancionada pelo governador Ronaldo Caiado, prevê que torcedores ou clubes de futebol sejam punidos financeiramente por atos de racismo cometidos nos estádios em Goiás. A proposta tem o verso complementar as leis que já existem no combate ao racismo, mas com a diferença de que agora a punição vai atingir o bolso de torcedores e dos times de futebol. Para o torcedor, as punições podem ir desde a advertência a multas que variam de R$ 1.100 a R$ 5.500 no caso de reincidência. Já para os clubes, a pena varia de R$ 22 a R$ 33 mil, mas pode chegar a R$ 66 mil em casos de reincidência. Para o vice-presidente do Vila Nova, a lei é muito bem-vinda. O que a gente discorda é a transferência disso, querer punir o clube pela atitude isolada, muitas vezes, de um torcedor. A mesma opinião tem o presidente do Atlético Goianiense. Adson Batista disse que os clubes já têm problemas demais para absorver mais esse, que pode ser uma ação individual de cada torcedor. A gente vive cheio de problemas. Quem tem que dar educação para os países não é os clubes. A gente sempre tem que pagar uma conta a mais. O presidente do Goiás Esporte Clube também criticou a responsabilização dos clubes e o valor das multas. Deve punir quem cometeu. Se foi o presidente que fez uma declaração infeliz de racismo ou de qualquer outra coisa, puniu-se o clube e o presidente. O torcedor está lá, ele tomou bebida alcoólica antes do jogo, bebe bebida alcoólica no estádio, xinga, a gente não consegue identificá-lo correndo e prendê-lo. E aí o clube é multado. Então isso é muito difícil para o futebol, é muito complicado para a gente.